A gente começa com uma boa notícia. O Piauí é o estado do Nordeste com a maior cobertura do reforço vacinal contra a Covid-19 com um imunizante bivalente. Segundo a Secretaria de Saúde, a proposta é ampliar ainda mais a cobertura com a vacina no Piauí. Os terminais de vacinação estão assim. Sempre tem alguém fazendo uma rápida parada e garantindo a imunização contra a Covid-19. Eu tomei as 5 da Covid e agora vem com essa da bivalente. Então fica aqui o alerta que todos iam se vacinar. Eu acho muito importante porque a gente está se prevenindo, né? Eu acho tudo, tudo de bom. Acabou ninguém morrer, né, irmão? Graças a Deus. A procura pela vacina bivalente reflete nos números que colocam o Piauí como líder no ranking de cobertura vacinal no Nordeste. Segundo a CESAP, a adesão da população ao imunizante não é tão alta. Mesmo assim, o Piauí se destaca com quase 378 mil doses bivalentes aplicadas. A taxa de imunização é de 13,8% de acordo com a Rede Nacional de Dados de Saúde. Esse índice é o quarto maior do país. À frente do Piauí estão São Paulo com 19,9%, o Distrito Federal com 17,2% e o Espírito Santo com 14,7%. O infectologista Kelson Veras deixa claro a importância da vacina e como ela deve ser administrada. Quanto à gripe por influenza, nós temos uma modificação do vírus de caráter anual. Então, todo ano é necessário tomar novamente essa vacina. A da Covid, nós estamos acompanhando a evolução do vírus. Este ano já foi preciso fazer uma nova vacina chamada bivalente, porque o vírus já modificou bastante. Se ele se modificar muito até o ano que vem, provavelmente a vacina também vai ser alterada e se recomenda outra vacinação no ano que vem. Nos postos de vacinação em Teresina, além do imunizante contra a Covid-19, também é possível garantir a vacina contra a gripe. Tudo ao mesmo tempo. Nenhum problema. Totalmente seguro. Inclusive, desfazer essas informações falsas, que as vacinas provocam qualquer tipo de doença, de efeito, de complicações. As vacinas só trazem saúde e bom estar para quem toma. Bom, eu vou aproveitar essa gravação para já garantir a minha imunização também. Estou tomando a bivalente e, do outro lado, a vacina da gripe. Obrigada, viu meninas? Bem, desfazer!